Oi gente, aqui é o primeiro dia de série das meninas A gente colocou a cama aqui na sala Que é pra ficar bem à vontade assistindo cineminha Agora eu tô passando minha novela Mas depois que terminar a gente bota um filmezinho aí Vai ficar no cineminha, né mãe? Aí é o que? Vai ter pastel Tem açaí Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês desses dias aí das meninas de férias, tá bom? Então bora com a gente que tá gostando Eu já vou deixando aquele belo like Se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações Pra eu não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Então bora lá Uou, é a primeira vez Então gente, tô aqui ó, assando os pastelzinhos já Olha aqui, mostra aqui Meu Deus, eu tô com medo de papete Tô assando aqui os pastelzinhos já Meu esposo foi pro Gigi, isso né E quando ele chegar já comer pastel Tem açaí Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o ponto de açaí, tá bom? Então é isso aí Então gente, ó Já assei aqui os pastelzinhos Olha só que delícia Já cortei aqui ó, cebola Bastante tomate que a gente gosta Tem batata palha e ketchup E já já vai tá comendo com refrigerantezinho Olha só gente, Gabriela ali aprontando Né Gabi? Tá na moto Tá na moto Tá só aprontando Corre Gabi Vai Gabi Vamos lá gente Vai comer agora Né mãe? Vamos lá Tamo na baguncinha aqui gente Ó Eu acabei de comer A gente tá uma bagunçando aqui com medo Ai Tá fazendo o que Gabi? Comendo Tá comendo aí Tá tacando ali a bolacha Ó gente A gente tava aqui pintando Ó os nossos desenhos Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui são os caderninhos que eu comprei de desenho O meu tá bem lindo É Vou mostrar aqui de quem é Esse aqui é o de Glace Aí Deixa eu ligar lá até A Glace já pintou esse aqui Tá terminando ainda Ó Pintou esse Esse aqui Tá muito claro Que parece que nem pintou Cadê os outros? Tá tão carinha Olha Pintou esse Esse aqui Esse aqui Esse Cadê? E tem outro aqui ó E pintou esse aqui Esse aqui é o de Glace Agora eu vou mostrar o outro Esse Esse aqui Esse aqui é o de Gabriele Gabriel Ainda falta pintar essa capinha Ela pintou esse Tá bem lindo É Deixa eu ver mais aqui Ela tá terminando esse Falta terminar Ela pintou esse Esse aqui ela me mintou Pintou igual Ela pintou esse aqui Deixa eu ver se tem mais Aqui foi o tio Que pintou E aqui foi ela Ó E esse aqui é o meu Ó Aí eu já pintei aqui A capa dele Pintei esse Pintei esses dois aqui O coelhinho E esse aqui Já pintei esse carrinho E a girafa Aí já pintei esse aqui Esse ursinho Sai mãe Tira a mão E já pintei esse coelhinho Foram esses aí O meu Aí a gente comprou Três Igualzinho gente Com 365 desenhos Pra colorir Oi No final Tem mais desenho difícil É Tem muito Tem muito desenho gente Tem 365 Desenho Até o final Até o final Muito muito bom mesmo gente E cada um custou apenas 14,90 Bem em conta A gente tá aqui É baratinho mãe A gente tá aqui na balancinha ó Pintando Assistindo E é isso aí